e aí galera beleza aqui pra fazer um videozinho ensinando as dicas aqui de como fazer um projeto aqui no promob né hoje não fazer que um dormitório dormitório de três portas ponto de correr não colocar as gaveta enfim fazer um projeto bacana para você apresentar o cliente então o primeiro passo está aqui aberto já aqui dormitório pode clicar nele que ele já vai te dar vai aparecer nas abas dos dormitórios para dar uma facilitada né mas é só pra isso enfim minha coisa já foi na casa do cliente foi lá tirou as medidas então essas medidas que estão aqui não vão te servir então clica na parede logo é botão direito remove que é o próprio da let do teu teclado todo né tudo ok dá dois cliques aqui parede vamos lá o dormitório que eu vou fazer aqui ele tem a extensão você bota aqui ó e aqui ele está dando cinco metros e vai ver aqui no número vermelho quando botar ele dá cinco metros quando você botar aqui fica você já pode digitar direto no teu teclado a medida né esse o guarda roupa que a gente vai fazer hoje ele tem um tamanho padrão de apartamento que é 2 e 40 né 2.400 milímetros dá um entra ele já vai vir aqui na diagonal o quarto ele tem é 3 metros é 2 40 por 3 né é se aqui não fazer então digitei 3.000 ali 3.000 milímetros dá um enter vira de novo 2.400 novamente é até já vai lá ó já vai dar em cima os 3.000 minutos clicou ele já te pergunta aqui deseja fechar a parede finalizar sua construção sim aí você clica aqui ó ajustar limites do piso clicou nele ajustou se você apertar o screw que a bolinha do do teu mouse ó aperta aperta o screw se você rolar para frente para trás ele dá o zoom né se você apertar ele segurar você já movimenta e ele volta para a setinha porque agiliza essas ferramentas sem ficar clicando aqui a toda hora né se ficar toda hora para ter que fazer se clicar aqui fica muito ruim tá bom então vamos lá sempre começa pela edificação então que tá faltando edificação só tem parede aí você vem aqui ó materiais aí você vai ter aqui ó paredes e pisos nessa versão já tem um porcelanato e geralmente o que usa é o begezinho então você vem coloca no chão observa bem é bom observar a casa do cliente né é aí você vem pra cá decore você tem portas no caso a gente quer as internas e essa daqui que é a porta interna lisa não tem nada lá na no projeto nós estamos fazendo ele é dessa posição caso você coloque no outro lado precisa inverter a porta só botão direito e você tem aqui ó espelhar tá vendo ela para o outro lado olha aqui a abertura fica aqui tá vendo tá bem para o lado errado então você vem aqui ó botão direito espelhar fica para o lado certo deixar fechadinho aqui fechamos a porta é o quarto também tem uma janela então a gente tem aqui portas e janelas eu particularmente nessa versão aqui eu gosto de usar aqui ó nas próprias portas aí tem aqui ó com vidro aí tem essa janela essa porta aqui ó é número 3 com 4 folhas tá vendo seria uma porta gigante ó só que não deixa de ser uma janela então você vem aqui propriedades bota o tamanho que essa no meu caso aqui uma janela de mil duzentos um metro e vinte né por altura padrão que é um metro então é mil você vem aqui centraliza mais ou menos aqui manualmente depois você botão direito em cima da janela você vem aqui ó centralizar no x que é na horizontal aí você vai ver aqui ó cota inferior oito meia cinco para ficar da mesma altura da porta que é dois dez se a janela tem um então ele tem que ficar com mil e cem um metro e dez pronto se você quiser rodar rotação aqui ó aperta segura quando quiser movimentar assim você aperta o escudo do teclado então movimentou tá aqui o quarto a porta lá não é dessa cor então vem aqui materiais aí que a gente tem que eu gosto colocar aqui madeira o mogno que é padrão né se aperta aqui na o pincelzinho para pintar mais coisas ele vai te dar aqui ó para você pintar o portal pronto essa porta também tá muito larga essa porta aqui cadê a fora clicar na porta de novo ela tá com 98 total não dá em 88 máximo pronto chega lá para o cantinho de novo beleza primeira coisa que eu faço depois que eu faço aqui antes começar os móveis de fato é salvar porque se dá qualquer pepino né meu irmão aí é problema eu tenho meu lugar de salvar aqui vamos fazer aqui tem aqui ó minha parte de new house tem aqui projetos é nesse caso aqui que é um projeto pro mob vou botar aqui dentro da do pro mob e só colocar o nome do cliente no caso aqui é josé geralmente tiver mais de um coloco o lugar é nesse caso aqui é tá guatinga tá guatinga salvar pronto beleza não corre risco de dar um bug aí no no programa no teu computador caba energia sei lá se perder aí que se fez então feita o ambiente do cara é bom você observar porque isso aqui está no projeto para vender o teu produto então é muito bom você prestar bastante atenção nos detalhes da da casa e se vai tirar medidas na casa do cliente ele pergunta mas porque tu tá medindo o quarto todo ela não imagina que você vai fazer esse projeto todinho para mandar para ele aí chega um concorrente teu só com um pedaço de papel um lápis daquele de marceneiro irmão você acha que vai ganhar o projeto você claro né então vamos lá vamos pra parte agora do armário em si tem aqui ó dormitórios clique em dormitórios você vê que tem aqui ó armário e tem armário com rodapé dentro do armário com rodapé você vai ter aqui armários enfim e armários de correr com dois vãos e com três vãos vamos pegar aqui o de três vãos que é a recomendação do cliente ó ele aqui passou tá vendo ele tá na largura de dois metros e quarenta e é e três e seis milímetros enfim só dois e quatrocentos seria o tamanho da parede você vai ver que vai ficar passando porque ele calcula dentro a dentro então você tira aqui se você botar dois trezentos e setenta dando desconto das duas madeiras de quinze ele zera geralmente eu dou um descontinho a mais bota aqui trezentos e cinquenta pra ficar bem evidente na lateral ele fica com uma folguinha mas é melhor então feito isso tá aqui ele já pega essa parte que é muito boa que ele já pega pronto vamos lá se você achar melhor rebaixar isso aqui ó setinha botão direito rebaixar pronto escuro pra frente dá um rotaçãozinho aqui pra ficar melhor pro seu projeto tá legal fazer um projeto bacana vender né é e aí você vai pegar aqui agora uma setinha e aí você clica no armário tá aqui três e você tem os agregados os agregados você vem aqui ó é armário aí tá um dois três isso quer dizer um dois e o três conforme o projeto aqui o pedido do cliente vamos colocar aqui daquele lado ali ó gavetas você pode botar na esquerda na direita na esquerda e se você clicar no nome primeiro sem ser no quadradinho ele aparece lá o local onde vai ser inserido ou central que aqui é o caso então vou clicar aqui no central e já vai botar um conjunto de gavetas e naquele caso ali ele tem um cabideiro superior pronto tá feito vamos para o dois você volta aqui na setinha verde armários dois dois o dois aqui pessoa que é o gaveteiro central também o padrão quatro gavetas né que é o cabideiro superior também e quer uma perfumaria e aí nesse caso aqui é mais difícil é um pouquinho mais complicado porque que não tem isso aqui se eu botar uma divisória ele some o cabideiro enfim que que eu faço dois cliques na peça aí você vem aqui botão direito você vai dar aqui um duplica duplicou você pode movimentar aqui bota um agulho noventa graus é ele tá aqui com isso aqui você tira trezentos que é o que a gente vai fazer então de setecentos e setenta e um tira trezentos e quatrocentos e setenta e um tá vendo já movimentou para o lugar ok e aí tem algumas formas de fazer dá uma rodadinha que você enxergar melhor aproxima com escuro a bolinha do mouse né você puxa aqui ó pode puxar tá vendo o cantinho lá no final da dobra já já deu e aí o que que acontece o cabideiro ele está o cabideiro tá passando por dentro isso aqui não é interessante então o que que você vai fazer dois cliques no cabideiro clica na setinha para ficar certinho menos três bota mais dois zero menos trezentos que é o tamanho que você tirou para isso aí pronto nesse daqui você dá dois cliques de novo aí você pode dar um control d ou um botão direito que é control d então duplicar né duplicou de novo você vem aqui apaga e aí você vai fazer o quê vai baixar quanto padrão 30 vamos ver o que que dá vamos botar com 30 você vem pra cá você vai reduzir ou você pode fazer isso botar aqui logo com trezentos ele vai pro lado de lá né você pode movimentar ou então você pode fazer o seguinte já vem com a setinha aqui bota menos é 471,3 vai dar quanto? adivinha? trezentos né tá vendo que ele tá passando aqui uma bordinha se você quiser fazer um negócio perfeito você tira os 15 do MDF agora apaga isso aqui e bota só menos 15 que é o MDF ele vem pra cá adivinha o que que tem que fazer agora? botão direito duplicar você vai pegar zero aqui pronto e aí você baixa quanto? adivinha? trezentos a mesma medida quando você fizer a nota aqui agora duplicar ele já vai jogar lá pronto se ficou harmonioso ficou interessante ficou bem dividido obviamente isso aqui é o projeto né aqui a gente faz toda a diferença vê um projeto bem feito ele já sabe o que que ele tá comprando tá comprando nada no papel então esse foi o módulo do meio né o segundo agora a gente clica no armário de novo agregados volta pra cá armário e agora o número 3 abre aqui a gavetas aqui a gente vai botar uma sapateira só que tem aqui ó sapateira esquerda e direita só que aquele é aquele zaramado o que que a gente vai fazer? vai botar gaveta e sapateira tá vendo aqui que ele tem a opção para gaveta e sapateira aí você bota quando você botar ele vai ficar aqui ó com o link ficou azul com o traço embaixo é o link aí você clica nele aí você vem pra cá ó tá vendo? quatro gavetas que tá marcado estrutura pra gente ler e tal e aqui tem sapateira você clica nele fazer isso aos próximos agregados concorrentes sim pronto ó lá sapateira que a gente costuma fazer na marcenaria né volta aqui ó setinha faltou o que ali? o meu cabideiro que não pode ficar sem né pronto beleza parede aqui ó tá com 2,60 que é padrão o armário vem com 2,50 que é padrão deixa 10 lá em cima né todo armário tem que ter sua folga né a gente quando tá começando a apanha muito mas com o tempo a gente vai entender que tem que deixar a folga lateral tem que deixar em cima fazer o acabamento tudo direitinho se a gente quiser aproveitar 100% do espaço a gente só arruma dor de cabeça que não existe perfeição só aqui mesmo e de vez em quando ainda dá uns erros então tá aí ó o armário com se apresentar isso aqui pro cliente ó vem aqui ó ah ele tá clicado na porta né você clica no armário aqui ó opa quero o armário armário ó tudo quanto é gaveta se eu clicar aqui só esse ó ó então botão direito abertura gavetas em cascata tá vendo aí tudo direitinho né se você quer fechar então se você mostrar isso aqui pro cliente isso aqui você é ainda já tem as opções aqui ó se você quiser ó abrir todos fechar todos abrir em cascata ó né pra ficar mais fácil é slow motion cadê vamos aqui ó fechar todos e slow motion vamos lá vamos pras portas que que acontece meu irmão aqui nesse programa tem um problema aqui se tu for botar as portas aqui portas deslizantes por exemplo você só vai conseguir colocar aqui ó ela tem interna tem externa aí tem aqui pra armário com rodapé um painel dois painéis três painéis que é o nosso caso aqui até quatro né mas é já te falo não funciona não dá certo isso aqui você vai mexer dor de cabeça então pra onde que a gente vai é a gente tem aqui ó dormitórios né aí tem aqui os armários patato com rodapé a beleza estante tal tal adivinha o que que você vai fazer agora tem aqui portas e frente dentro do dormitório você tem essas duas opções ó você bota ela com o alumínio deslizante você pinta tudo a mesma cor ou então você vai lá na cozinha olha só um macete aqui ó isso aqui ninguém ensina isso aqui a gente aprende quebrando a cabeça aqui com esse tanto de componente aqui então você tem dentro da cozinha aqui ó você vai ter aqui ó portas e frente porque a porta desse aqui funciona eu tenho ela reta lisa tal tem ela aqui ó só que isso aqui é dos despecer aqui ó reta deslizante tá vendo na reta deslizante você tem aqui ó perfil de alumínio na vertical essa que nós vamos usar só clica nela arrasta bota aqui em qualquer lugar solta tá no armário então vamos botar aqui a primeira zerada ali é vamos lá o armário tem 2 e 2 e 50 menos a base que aqui geralmente coloca 60 tal aí você tira 10 vem aqui propriedades é é altura de 2 e 50 você vai tirar deles vou colocar aqui 2 e 40 2.400 olha só como dá certinho lá viu e é 3 x 8 24 então a largura 80 né vamos lá 80 feito isso é vamos aqui vamos duplicar próxima ok duplicar novamente tá vendo ela passou pra lá a primeira coisa que você faz você vai dar aqui um espelhar ela vai abrir pra lá quando você ó isso aqui é um bug do programa só se você virar ela de cabeça pra baixo presta atenção vap vap quando você ver coisa ela abre pra dentro essa daqui como já vem naquela posição pronto já foi e esse aqui fica abrindo pra um dos lados né pois bem agora vamos ver como é que tá essas portas elas estão todas alinhadas então aqui ó é pra ela ficar interna tá vendo aqui ó vou dar uma rodada aqui pra você ver tá vendo aqui que ela tá certinha então o que a gente tem que fazer tirar mais uma beiradinha em cima vamos tirar aqui em vez de 2,40 vamos pra deixar bem certinho isso aqui foi feito de project se você apresentar pro cliente já serviria pra deixar bem certinho vamos tirar aqui em vez de 2,400 vamos colocar 2,380 tirar 20 tá vendo 2,380 e daquela outra ali que tá escondidinha ali no canto 2,380 sim só que aí ela tirou lá de baixo né eu vi que eu coloquei ela aí de cabeça pra baixo enfim pra dar certo pro que a gente quer aqui pra nossa finalidade então você tem que vir aqui deslocamento 20 né que é o que a gente tirou e se eu fizer isso ela vai subir mais que tá vendo o menos aqui o mais tá pra lá ó pronto alinhou se você prestar atenção também meu screw aqui tá ruim matando de raiva mas dá certo ele tá passando pra lá tá vendo então esse daqui é o vermelhinho só que pro outro lado mais zerou pronto passou pra dentro que é normal né as portas ela tem que ter o traspasso delas porque senão fica a brecha né essa daqui já tá pra cá então essa daqui eu vou jogar 20 pra dentro que aí era um verdinho opa veio pra fora tá pro outro lado 20 pra dentro e 20 pra dentro e essa daqui é e essa daqui se você quiser até botar o outro puxador aqui você pode ter alguns algumas formas de fazer por exemplo você pode vir aqui ó é duplicar geometria aí você zera um negócio aqui se você quiser você aí você pega um botão uma pontinho preto aqui ó até ele aparecer aí você vira 180 graus virou 180 aí você alinha de novo é viu que ficou alinhadinho ó tudo certinho que é 240 por 80 o deslocamento esse é a mesma coisa que que você vai fazer você vai movimentar ele pra cá o espaço do puxador pra sumir a bola tá vendo ó puxador geralmente é 3,5 então ele vai ficar quanto? 830 e 5 tá vendo lá? que apareceu até mais um aqui ó 6 pra ficar bem certinho 7 pronto ok aí que que você vai fazer aperta o screw do teclado o control aliás desculpa aperta o control você já clicou em uma delas aperta o control tá vendo que a outra não tá marcada aí você marca ela as duas aí você faz o que? botão direito e agrupar pronto virou uma porta só pra deixar o teu cliente mais feliz você vem aqui em geometria livre é construir geometria retangular aí você vai botão direito em cima dessa porta aqui aí você marca aqui ó ela jogou lá pra dentro essa geometria cliquei aqui ó apareceu pronto ela tem 15 cm de espessura pra... vamos botar um espelho né? o espelho aqui vamos dizer que você vai colocar um de 3mm 3mm você vem aqui em movimentação 3mm pra onde? pra cá né? apareceu pronto vamos voltar aqui é... vamos deixar um tamanho certinho tá perto de 500 né? é... 550 tamanho bom 550 pra essa porta aqui e o tamanho aqui 2m que se você botar 2,5 você vai ter um custo a mais por quê? porque o 2,5 você vai tirar de uma outra folha até 2m o espelho você consegue tirar de uma folha que é mais barata que ela tem um tamanho de até 2m e passou desse e se for 2 e 1 você já se complica então as vezes você quer vender pro cliente aí por causa de 1 cm você se complica pra alinhar na porta você vem aqui centralizar no X e centralizar no Y ficou certinha a porta tá vendo? aqui aí pra botar o espelho que até agora só tá chapa você vem aqui ó é... que tem todos os tipos de materiais né? então tem aqui ó... vidros e acrílicos dentro dos vidros e aqui temos aqui espelhos clica, segura e arrasta nele todo tchan pronto, já foi aí o que que você vai fazer? terminou pronto salva aqui você não tem problema salvou você vai começar a tirar as... fotografias né? então se o cliente pediu tudo branco a primeira opção que você faz é o branco aí desloca um pouquinho pra ele dar um... algo do espelho e tal enfim tá salvo vamos arrumar a luz ó... tá em cima da parede então você vem pra cá as vezes ela some é só você fazer com o scroll que ela tá por aqui por fora em algum lugar nesse caso tava aqui bem pertinho já vou centralizar a luz no quarto aqui fechar salvo de novo tem vezes que você vai renderizar a foto aqui e vai dar problema aí você vem aqui na lâmpada do aladinha verdinha no render up né? então vem aqui ó... configurar o render aqui você ainda tem a opção de mexer com a mãozinha né? tá aqui pra você rotacionar dar um zoom ou não e aqui você tem rápida, normal, alta e fina né? é... enfim intensidade de luz, luz branca, amarela, enfim você configura algumas coisas resolução da foto né? que você quer 800x600 eu acho que é um bom tamanho pra você ver tanto no computador quando você quiser fazer um vídeo ou ver no celular então é um bom tamanho então você vem aqui renderizar vai lá começar aí você fica atento aqui no print screen do teclado quando tiver no finalzinho print screen por quê? na minha versão aqui eu vacilei acessar a internet tá vendo que a internet que eu cortei agora tá aqui cortada aqui embaixo tem sinal de internet por quê? quando deu uma atualizada ele pegou e girou isso você não pode usar esse promove aqui acessando a internet né? então aí tem até amanhã né? isso aqui tem que re-instalar é... como tá aparecendo o promove e eu não quero mostrar isso aqui pro cliente aí antes dele terminar você tem um print screen do teclado né? e aí você aperta o print screen o que que ele faz? ele tira uma foto da sua tela aí você vem aqui ó vou iniciar aqui no Paint você vem aqui dentro e dá um CTRL V de colar tchan aparece tua foto aí você já clica e ajusta lá no cantinho em cima ó ajustei pronto beleza desço aqui desço aqui clico fora ó e ele vem pra cá pra me ajustar ó tchanam ajustei pronto tá a foto que eu queria fecho salvar claro que salvar é... já apareceu aqui em alguns projetos meus ó tem aqui projeto então aqui botão direito nova pasta José Taguatinga enter enter de novo aí eu vou colocar aqui dormitório dormitório 1 salvar pronto voltou aqui pro meu Promob girei uma foto vou fechar aí eu venho aqui setinha deixa a foto do mesmo jeito isso aqui é importante ó você aperta a letra O ou o botão direito vem aqui e... e aí você tem aqui é... visível e invisível tchanam tá vendo que tá aparecendo as linhas se você vir aqui embaixo mostrar mostrar modos invisíveis como a gente já mexe com o tempo só clica com o... em cima da peça já apertou ó pode deixar as linhas e na mesma posição a gente vai tirar uma foto igualzinha porque o cliente vai ver com a porta e sem as portas por dentro vamos... vamos gerar uma nova... uma nova foto render up mesma posição mesma configuração renderizar tira o mouse daqui e fica ligado no print screen tiver no final tchan foi ok vem aqui vem aqui ctrl v aqui clica fora arrasta pra cá cortou pronto fecha salvar adivinha onde ele vai jogar? já lá onde eu tava né então eu clico em dormitório apago um e boto dois feito pronto pra ficar mais legal ainda é... você vem aqui ó nesse... aí você vai ter aqui aberturas você bota aqui ó em cascata é... tudo em cascata tá vendo? cliquei no módulo fora botei tudo em cascata tiro a mesma foto com a mesma posição eu não mexi o ângulo não alterei nada tá a mesma coisa ó render deixa fora e fica ligado no print screen aqui do teclado agora pronto ó ele não apareceu pro mal porque ele tá dando aqui algum bug aqui no... no programa tá vendo? deu um bug aqui atrás por isso que é importante ficar salvando mas vem pro paint aqui a foto que eu criei ele já fez então é o que interessa vamos pra cá ajustar ajusta aqui mesma foto tá vendo? salvar e agora número 3 salvar pronto voltou pro meu programa aqui por algum motivo ele não gerou pro mob em cima né? mas enfim geralmente ó geralmente cancelar sim pra mim já foi né? agora o que que é interessante aqui ó se eu for clicar em voltar aqui ó voltar voltar mais um mais um mais um você dá opções para o teu cliente você fazer uma boa venda né? você vê em materiais no caso aqui ó já vou pegar uma Duratex aqui essencial quartos sempre são cores claras né? porque traz sensação de descanso conforto vou botar aqui um Nose California que é um madeirado médio você clica aqui no um pincelzinho pra pintar as outras ó ficou na ficou na horizontal isso não é interessante então vem pra cá vertical Nose California pincelzinho ok pronto ficou do jeito que eu queria pinto essa pinto essa tem uma coisa interessante tá vendo um bugzinho aqui ó porque são duas portas aqui então tem uma posição aqui ó pronto pintou então você deixa ele nessa posição só alterei o o zoom né? e vamos pra cá render up de novo quanto mais fotos você mandar pro teu cliente com bocado de opção mesmo ele esquece teus concorrentes tudo pronto então você vem aqui fica ligado no print screen enquanto for chegar no final você aperta ele vai agora pronto pouco antes apareceu o Promob isso aqui é um jeito de burlar isso aí né? ctrl v e vem pra cá fotinho ajustando em cima pronto ajustou clica aqui fora vem aqui corta isso aqui tudo que não precisa pronto fechar salvar claro dormitório número 4 ok fechou vamos fazer o que agora? colocar outra No Smart pincelzinho opa pegou na horizontal porque essa madeira já é o contrário mesmo então vamos ver aqui pincelzinho tem que ficar assim então já pinto aqui pinto aqui pinto aqui pinto ali pronto fazer o que? vamos salvar né? salvar aqui configuração render up tá do jeito que eu queria pronto pra ele ver que o que interessa aqui é a alteração de cores fica ligado no print screen quando for no finalzinho agora apertou salvo antes de aparecer a palavra Promob em cima do teu projeto aperta aqui o Paint dá um ctrl v e aí você vem pra cá isso pronto puxa pra cá clica fora ali e arrasta pra cá pra cortar ali pronto fechou ele vai perguntar se quer salvar e claro que eu quero salvar dormitório de número 5 fechou e aí pelo menos mais uma opção né? então eu botei duas claras vamos botar aqui uma escura tem cliente que fala se eu botar uma cor escura não sei o que então você fala eu já vou gerar pra você entender como é que funciona o negócio clica aqui arrastei pincelzinho pá ok opa ficou na horizontal vertical pronto assim tem que ficar aqui aqui opa ali não ali é o puxador aqui pronto mesma posição não alteri nem o zoom render vamos lá renderizar tiro o mouse pra fora fica ligado no print screen antes de aparecer pro mouse a gente aperta quer ver? pronto pente ali ctrl v novamente vamos lá vamos lá vamos lá aqui isso aí fechar salvar sim claro dormitório 5 você apaga o 5 1 6 salvar fechou aqui está feito o teu projeto né é vamos tá salvo naquela outra cor vou deixar naquela outra cor vou fechar aqui o programa deixa eu salvar as suas alterações não porque ele já tá salvo com aquela outra cor lá e pra mim é o que interessa e aí agora eu vou abrir aqui a pastinha é aqui no D você vai ver aqui ó aí eu tenho aqui a minha pastinha Newhouse tem aqui projetos e aí o seu José Taguatinga cadê ele? tá aqui dois cliques tá aqui se você der dois cliques e for passando ó ele primeira foto tá vendo? aí ele vem pra segunda na mesma posição sem as portas já vai mostrar a configuração dentro as gavetas e sapateiras abertas tá aí aí vai mostrar ele fechado com as portas de cor com as portas um pouquinho mais claras com as portas um pouquinho mais escuras então aqui você tem opções que que tá faltando aqui meu irmão? macete pra você pra neguinho não pegar e usar você pra ficar fazendo projeto e passar pros outros né? apesar da gente não cobrar eu particularmente não cobro fazer o projeto mas enfim é isso aí é sacanagem né? não dá certo não pode isso aí então o que que nós vamos fazer? vou te ensinar uma mãe aqui ó fechar aqui eu uso esse programinha aqui ó o Photoscape clicar nele aqui vou abrir vamos lá aí você tem aqui ó editor em lotes aí eu vou procurar aqui ó que ele já deu a partinha porque eu costumo fazer isso aqui sempre tá aqui ó José Taguatinga tá vendo as fotos dele aqui? puxa tudo pra cá ele já vai na sequência e olha aqui ó o que que tem aqui? a marca d'água do meu cartão então tá aqui em cima se eu quiser eu boto aumento nele todo então geralmente eu boto aqui no cantinho e fica comendo um pedacinho do do molde é interessante é bom você ver quando por exemplo tem você tá fazendo quarto, sala, cozinha, bocado de cor é bom pra não cobrir as partes mais importantes é aqui por exemplo vai ficar cobrindo esse gaveteiro aqui geralmente eu puxo um pouquinho é isso pronto aqui tá bom pronto aí ó por que? se ele passar pro outro macineiro e falar poxa eu já fiz os projetos com o cara né? e tal enfim você evita algumas coisas né? você gera um constrangimento a pessoa ficar passando teu projeto pros outros aí não é interessante né? tem aqui ó objeto ó ó lá foto 1 também pareceu ó é é só clicar aqui nessa nos três pontinhos e selecionar a foto que você quer no caso eu botei meu cartão aí botão direito aqui ó você tem propriedades e aí você tem aqui a opacidade que eu botei aqui ó ó menos ou mais 100% né? geralmente bota no meio pronto aqui então converter todos é salvar conversão concluída ok fechei aí ele criou essa partinha olha só aqui a partinha que interessante dentro da partinha agora se você abrir tuas fotos olha só todas elas estão com tua marca d'água tá vendo? pronto você tá mandando um projeto de qualidade com opções de configuração de cor com espelho enfim agora só você está munido de informação o que? é você calcula ele sem o espelho todo branco calcula ele é todo branco com as portas de cor calcula ele todo de cor calcula ele com a diferença do espelho porque essas informações o cliente vai te pedir então você está bem munido aí de informação para poder vender o teu produto aí com isso aqui meu irmão você tem 99% de chance de fechar o contrato aí com teu cliente viu? boa sorte aí nas vendas gostou do vídeo aí? você dá um like aí que fica aí é do vídeo né? dá um like aí se inscreve aí no nosso canal e ajuda a gente e tem mais de 40 vídeos aí de móveis planejados aí de todo jeito você pensar até como é feito o MDF outros projetos ensinando algumas coisas né? então valeu até a próxima aí não deixe de deixar o like aí não não esquece não ajuda a gente aí valeu até a próxima